Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVCBH. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira, a programação da TVCBH é acessível através do canal 6 da NET, canal 3 da OI e também via internet tvcbh.com.br. No último dia 21 de fevereiro, agora 2017, eu gravei uma das entrevistas mais emocionantes que eu tive a oportunidade de registrar da minha vida. Entrevistei a cantora Madhu Carvalho, que foi presa durante quatro dias e quatro noites e continua sob prisão domiciliar, mas é inocente. Preste atenção na entrevista que eu gravei com ela, com a mãe dela, dona Sílvia, e com os advogados que estão defendendo ela. Preste atenção. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2017, aqui detrás da Câmara, eu, Frei Gilvanda Luiz Moreira, da Comissão Postoral da Terra. Estamos em Belo Horizonte, na sala da Comissão dos Direitos Humanos do AP Minas Gerais. Estou aqui com a turma muito importante, com o doutor Tales Viotti. Tudo bem, doutor Tales? Sim. Doutora Cristina. Tudo bem. Com a nossa cantora Madhu, né? E com a mamãe, dona Sílvia. Dona Sílvia, a senhora que é mamãe da Madhu, o que aconteceu mesmo na noite do dia 14 para 15 de fevereiro, agora 2017, que levou à prisão da sua filha Madhu? Então, meu nome é Silvia Januário, sou moradora da comunidade Eliana Silva. Aqui no Barreiro, aqui em Belo Horizonte, né? Isso, na região do Barreiro. E no dia 14 para o dia 15, né, até então, até certo horário, eu nem sabia que a minha filha estava detida, estava detida. Eu, veio uma mãe, né, me ligou e falou que era para mim tomar umas providências rápido, que a minha filha estava sendo injustiçada, ela estava sendo acusada de uma coisa que ela não tinha culpa. E que era para mim, para Belo Horizonte, que nesse dia eu estava em Pedro Leopoldo, era para mim ir em Belo Horizonte, ver o que eu podia fazer, porque a Marcela, eles já estavam encaminhando a Marcela Eduarda para o... A Madhu é o nome de fantasia, o nome completo. É Marcela Eduarda, que ela estava sendo encaminhada para o presídio. Aí eu fiquei assustada, porque pelo caráter, pela formação que eu dei minha filha, eu teria certeza que ela não cometeria. Eu perguntei por que que ela estava sendo encaminhada, falou assim, que a Marcela estava sendo acusada e de ser mandante, de estar colocado fogo no ônibus. Porque eu falei assim, isso é ridículo, jamais aconteceria isso. Dona Silva, quantos filhos a senhora tem? Então, eu tenho o Samuel, o Samuel sabe, que não mora comigo, ele estuda fora do país. E a Marcela, que está se preparando também para o ano que vem, para ir para a Irlanda estudar. Marcela, que é a nossa querida Madhu, ela está estudando também. Está estudando, e o seu ideia dela é fazer faculdade de música, ir para a Europa, estudar. Porque a gente estava preparando ela para isso. E a senhora está esperando? E estou esperando, eu e o Jorge. Jorge, e mora lá na Ocupação, Helena Silva, desde o início da luta? Desde o início da luta, que eu moro lá na Ocupação, tenho participado de todos os processos. Já se libertou da cruz do aluguel? Isso, libertei da cruz do aluguel. Então, foi um sofrimento que se instaurou, essa prisão da Madhu. Está, porque é traumatizante. Não é só a questão, porque minha filha está andando com a tornozeleira, a minha filha está limitada dos horários que ela pode estar indo para a escola. Fora todos, não estou a dizer. É o constrangimento que ela passou, o constrangimento que eu passei. Porque eu, como mãe também, eu passei o constrangimento. Eu, grávida também, estou perdendo o neném, porque realmente eu levei um susto muito grande. E, assim, a família está muito chocada com isso, porque a gente conhece a criação que demos para o Marcelo. Eu sei que minha filha jamais tem capacidade de mandar uma pessoa descer ou colocar a vida de qualquer pessoa em risco. Minha filha está aí limitada a estudar, a fazer o que ela queria fazer, de trabalhar, porque ela ia começar a dar oficina para a criança na área de música, de musicalização, por causa de um erro de que não tem provas. E ela tem como provar o tempo todo que ela é nascente. Ok. Madhu, como é que é mesmo o seu nome completo? Marcelo Eduarda Januário Carvalho. Mas é conhecida como a grande Madhu, né? É, Madhu Carvalho. Madhu, aproveitando que você está aqui com o violão, uma vez um poeta disse assim, faz escuro, mas eu canto, mesmo com essa tornozeleira no pé. Tenho sido presa por alguns dias. Dá para cantar? Lógico. Então, vamos lá. Os meus olhos coloridos Que me fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão baratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Mas a verdade é que você Todo brasileiro tem Tem sangue crioulo Você tem cabelo duro Sono crioulo Oh, 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 oh Deus cultive sempre essa voz lindíssima, com essa música, com essa letra talentosa. Ô Madu, que história é essa? Você, cantora, dedilha muito bem o violão aí, e estudando, e te prenderam porque te acusaram de ter contribuído para pôr fogo no ônibus, foi isso? Como é que foi essa história? Foi isso. Na verdade, esse dia, eu estava no UPA acompanhando uma senhora. Isso já era umas 11 horas da noite. Isso na noite, dia 14 de fevereiro de 2017. Quando eu estava acompanhando ela, eu deixei ela no hospital, fui para a minha casa. Aqui em Belo Horizonte, né? Aqui em Belo Horizonte. Quando eu já estava, eu fui na estação Diamante, peguei o ônibus da linha... Estação Diamante fica no... Estação Barreiro. No Barreiro, né? Estava na estação Barreiro, peguei o ônibus da linha 342. Quando eu estava nesse ônibus, a caminho da estação Diamante, próximo à estação Diamante, que eu desço no último ponto para pegar outro que vai para a minha casa. Quando eu estava lá dentro do ônibus, entraram pessoas e gritaram para a gente descer do ônibus. Você lembra mais ou menos o horário? Aí já era quase a noite. Eu já estava lá dentro do ônibus, estava cochilando ainda. Você estava na frente, no meio? No fundo. Lá no fundão do ônibus? Na última casa. Ele tinha poucos passageiros, porque era um horário... não tem muita gente no ônibus. Aí quando eu estava dentro do ônibus, gritaram para a gente descer. O motorista que saiu correndo, a gente ficou trancada dentro do ônibus. Aí eu fiquei desesperada, quando a porta abriu, a gente saiu correndo, eu e mais outros passageiros. Tinham mais dois correndo na mesma direção. Você saiu correndo pela porta do fundo? Pela porta do fundo. E os que entraram, entraram pela porta da frente? É. Aí eu já corri para a mesma direção que mais dois passageiros. Quando eu estava correndo... Você foi para a frente ou para trás? Para trás. Porque minha casa é para trás. Eu tenho que pegar um outro ônibus na estação que volta para poder ir para minha casa. Ah, tá. Quando eu já estava sentindo o caminho da minha casa, duas viaturas me abordaram. Já não... Duas viaturas da PM de Minas Gerais? Já não queriam nem me escutar. Já falaram que ia me prender. E aí perguntaram se tinha gasolina na minha bolsa, revistaram a minha bolsa, mexeram no telefone. Passaram aquele constrangimento todo. Não, não queriam... Nesse momento você estava sozinha? Estava sozinha. E portanto, que eu até falei com o policial... Isso na rua? Na rua. E eu estava com o saião, uma saia longa até o pé. E uma blusinha branquinha. E eu falei com o policial, minha blusa está branquinha. Como que eu taquei fogo no ônibus? E eu estou com o saião no pé para pegar fogo junto com o ônibus. Eu falei com o policial. Portanto, que para mim, não é que tacar fogo no ônibus. Eu fiquei com medo, eu pensei que era um assalto, né? Quando eu estava correndo, eles já me pararam, perguntaram por que eu estava correndo. Se tacaram fogo grosso, para que eu correr. Eu falei, ué, se eu entrar alguém no ônibus, não der, se sair do ônibus, você vai correr. Não. Aí, eles me levaram até o local do crime. Eu fui para o local do crime, depois me levaram para o botalhão. Aí, quando você chegou, o ônibus já estava incendiado. Já estava incendiado. Já tinha bombeiro, já tinha tudo. Aí... Eu queria só lembrar uma parte que... É a doutora Cristina, seu nome completo, doutora? Cristina Marifão. Doutora, que está acompanhando a Madu, né? É... Quando o policial te abordou, ele perguntou aonde que você morava. Uhum. E aí, você respondeu... Eu respondi, eu moro na oposta da Liana Silva. Aí, ele falou, pode passar o grampo da menina. Aí, quando eu já fui chorando... Falou para o outro policial, né? É. Aí, eu já comecei a chorar e tudo. Entrei em desespero. E eu ando com uma... Estava andando com uma folha da música do Bloco Brutaflor, que eu participo do Bloco Brutaflor. E ando com as folhas das músicas. Aí, eles perguntaram, e esse papel? Eu falei, é das músicas que eu utilizo. Ele leu o papel e guardou e devolveu a minha bolsa. Mexeu no meu telefone e falou, não tem nada aqui. Aí, eu desci para o local do crime. Fiquei desesperada. Chorei muito. Eles não queriam me escutar. Eu queria saber de nada. Disse, eu já fui para o batalhão. Nesse momento, qual foi o sentimento que você teve? De medo. Medo de quem? Da polícia. Você estava sozinha e eram muitos policiais? Eram muitos, muitos. Os que me abordaram, duas viaturas. As duas estavam cheias. Então, eram cerca de dois, três, seis, sete policiais por aí. Aí, eu fiquei com muito medo. Eu falei, nossa, eu estou sozinha. Não tem ninguém. Eu fiquei com muito medo. Porque eles gritaram comigo. Eu falei com eles, não precisa de gritar comigo. Eu não sou criminosa. Eu não sei se tratar desse jeito. Aí, eles falaram que eu estava fazendo de vítima. Aí, me mostraram fotos de alguns meninos perguntando se eu conheço. Eu falei que eu nunca vi na minha vida. Eu não conheço. Passei por um constrangimento muito grande. Aí, quando eu cheguei lá no batalhão... Nesse momento, lá no ônibus, você viu se eles já tinham prendido outras pessoas também? Nossa, gente, demais. Foram sete pessoas. Oito pessoas, nove comigo. Oito meninos, só eu de mulher. Aí, quando eu já estava lá no local do crime, me levaram para o batalhão. Chegou no batalhão. Fizeram um conhecimento com o motorista e tudo. Eu falei com eles, o motorista vai me reconhecer. Por quê? A minha roupa já era chamativa. Eu estava com o saião. Meu cabelo rosa. Então, lógico que ele vai reconhecer que eu realmente estava dentro do ônibus. Eu estava dentro do ônibus. Eu não dei sinal de fora para dentro. Portanto, de dentro para fora, a porta de trazer a brilha, a gente ficou trancada. E de fora para dentro, eu já estava dentro do ônibus. Então, não tem condição. Eu não dei sinal para nada. Aí, eu já, de lá, umas quatro horas da manhã, 13h46, que eu tinha olhado na hora da viatura, 13h46, a gente já foi caminhada lá para o Cia. A gente já estava no Cia, chegando lá. Cia é? Delegação de menores. Você chegou a ficar quanto tempo lá no batalhão, mais ou menos? Ah, eu não sei. A gente ficou bastante tempo. Uma hora, por aí. Qual a sua idade? 18. 18 anos? Eu fiz 18 de novembro, então, tem pouco tempo ainda. Ainda não me considero tanto demais. Aí, quando eu fui para o Cia, só tinha eu de mulher, vários policiais, só policiais homens. Só tinha meninos, todos de menor, e só eu de mulher no meio daqueteante de gente. E até aí, eles não deixaram você falar com alguém da sua família ou dos amigos, não? Não, falaram que eu ia poder depois. Toda hora de falar depois, depois, depois. E depois você conseguiu, Madu? Não. Com ninguém. É isso aí. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar veiculando aqui a entrevista com a cantora Madu Carvalho. Espere aí. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética, de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar um melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. Estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvano Luiz Moreira e convido você para continuar assistindo comigo a entrevista que eu gravei com a cantora Madu Carvalho no último dia 21 de fevereiro, agora, 2017. Madu Carvalho, cantora, mulher, negra, que foi presa injustamente e que infelizmente continua sob prisão domiciliar com tornozeleira. Preste atenção numa entrevista emocionante onde a verdade no depoimento dela irradia. Preste atenção. Aí eu fiquei lá, eu percebi que eu estava com fome, a gente não podia comer, não tinha eu comprar nada para comer, eles não deixavam a gente comprar. Eu chorei de fome, eu estava meio som, eu já estava doendo já, eu pedindo por favor para eles deixarem a gente comer alguma coisa. Aí eu achei um saquinho com dois salgados lá, de algum menino. Isso no batalhão ou já no Cia? Já no Cia. Tinha um saquinho de salgado lá, de alguma pessoa que já estava lá e foi embora. Aí eu achei e eu perguntei ao menino, isso aqui era de quem? Que já estava lá, de um menino que já foi embora. Aí eu fui dividir um pedacinho para cada um. E já estava duro e tudo aí, mas não adiantou, a gente continuou com fome. Porque a gente ficou até amanhecer. Quer dizer, estava junto com você lá os outros adolescentes que eles pegaram também. Outros que eles pegaram, que estavam comigo, e outros que eles pegaram de outros lugares. E como é que continuou? Você ficou lá até que hora mais ou menos e te levaram para onde? Olha, eu fiquei lá até de tardinha, eu não lembro a hora, porque a gente não tinha noção de hora. Ah, então passou a noite inteira, o dia seguinte? Passou a noite inteira, o dia seguinte. Aí a gente teve um momento com o escrivão, com o delegado, com a gente não sei o quê. Ficou toda hora, a gente ia para algum lugar, tinha que ficar andando com a mão para trás. Eu ia no banheiro, os policiais às vezes me levavam no banheiro e falavam que tem que andar com a mão para trás. E não sei se estava algemada ou não? Não, eu pedi para não algemada, então em nenhum momento eu fui algemada até eu chegar no... Quando eles falaram comigo que eu ia ser detida, quando eles falaram que eu ia para a Bicas, eu pedi para não ir algemada no momento algum e nem para ir atrás. Então eu fui na frente e ia algemada. Quando eu já fui para o presídio, caminhada para o presídio, aí eu tive que ir algemada. Aí eu tive que vestir a roupa da Swap, tive que tirar meus piercings, tive que tirar tudo, tudo, tudo meu. Ficar descalço, porque eu estava de sandalinha, tive que ficar descalço. Lá de madrugada que eles me acordaram e me deram o chinelo, porque eles me confundiram. Deixa eu pegar o fio da meada. Que hora que você conseguiu contato com o doutor Tales Viotti, um advogado, com a doutora Cristina ou com a sua mãe, Ana Silvia? Na verdade, como as mães dos meninos estavam lá, elas estavam lá e todos os meninos foram liberados, só eu fiquei. Aí como elas viram gritando muito lá dentro, chorando muito, uma das mães já entraram lá dentro e perguntaram o que estava acontecendo. Aí eu falei, eu estou indo presa, eu nunca fui presa e eles querem me colocar em uma delegacia de maior. E eu fiz 18 anos agora, estou pedindo para mim, para a Dimenã e ligar para minha mãe. Aí eles não deixaram. Aí eu falei, por favor, nem que vocês me algeme aqui na cadeira, mas não me leva para a cadeira, não. Aí eles falaram, não, a gente tem que te levar. Isso já era o dia seguinte à tarde? Era à tarde. Você lembra qual dia que era? Quarta-feira, dia 15. Quarta-feira, dia 15. Porque minha mãe estava grávida, então não tinha como eu falar assim, liga para minha mãe e fala que eu estou presa. Não tinha como. E em nenhum momento eles avisaram a minha mãe, em nenhum momento eles deixaram falar com calma com ela, nem deixaram eu ligar. Meu celular já estava descarregado na hora que eles falaram, você pode ligar, meu celular já estava descarregado. Aí eu passei, anotei um papel para minha mãe, o número da minha mãe e do meu tio. Aí isso é uma amiga dos meninos que levou? Mãe, mãe. Mamãe que estava lá no momento. Tá. E aí te levaram para o presídio do Sr. Joaquim de Bicas, que está na região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Isso na quarta-feira à tarde, que hora mais ou menos? Nossa, eu não tinha mais noção de hora, não. Nesse momento eu já não tinha mais. Tá. E aí como é que foi? Aí você falou que não foi algemada, foi na viatura com eles. Normalmente. Portanto que eles falaram comigo que eu tinha que tirar minhas tranças, porque tinha alguma menina parecida comigo, que fazia crime, falava um monte de coisa comigo. Aí quando o policial que me leva, que é a polícia civil que encaminha a gente para o presídio, aí ele sentou comigo e falou comigo assim, não tira suas tranças, não é bonito. Ele nem falou tranças, ele falou dread. Eu falei que ele não chama tranças, ele não tira seus dreads, não acha bonito. Se fosse por mim, eu nem te levava, porque pelo jeito mesmo você é inocente, mas é o meu serviço. O policial falou assim. Falou comigo. Aí ele falou assim, eu não vou te algemar já que você está pedindo, não. Aí ele falou, brincando, você vai fugir, não? Eu falei, vou não. Aí eu fui atrás. Aí eu falei com ele, eu posso ir atrás normalmente? Ele pode ir. No banco de trás da viatura? No banco de trás da viatura. Acho que ele se sentiu comovido, porque ele viu que realmente era inocente. Ele falou comigo assim, eu vou pedir para as agentes proteger. Porque eu fiquei com muito, muito medo de fazer alguma coisa comigo lá dentro. Aí ele falou assim com a gente, tem possibilidade dela ser inocente, então protege. Ela está com muito medo. O coordenador lá do presídio falou... O civil. O policial civil que me levou. Ah, que falou para os agentes penitenciários lá. É, falou com uma agente, tá, gente? Eu cheguei lá chorando muito aí, todo mundo estava achando estranho. Então protege ela, que tem possibilidade dela ser inocente. É, e eu não parava de chorar por nada. Aí elas foram conversar comigo, perguntou o que aconteceu. Eu expliquei para elas, elas falaram, olha, o policial me falou que você tem medo de ser algemada, mas você vai ter que ser algemada. Eu falei, por favor, não fujo não, ele sabe disso. Aí ela falou, não, aqui tem que ser sim. Aí elas pediram para me tirar minha roupa, tirar tudo, tudo que eu tinha. Os agentes penitenciários. Primeiramente, você vai tirar seus piercings. Eu falei, tirei. Agora você vai tirar sua roupa, colocar dentro da sacolinha e vestir essa roupa. É uma roupa toda vermelha da Swap, um calção grandão, assim, com uma blusa da Swap também. E eu fiquei descalço, porque eu não podia ficar. Ela falou assim, eu fiquei até com a sandália, eu pensei que era esse aqui. Ela falou, não, você está achando que você vai dizer que era a sandália sua? Você não pode, não. Aí eu falei assim, posso ficar pelo menos com a pinha? Não, você não pode. Aí chegou lá, eu entrei numa sala que tem um tipo médio à minha altura, com a plaquinha do Ifopem. Aí ela falou comigo, você já viu isso na televisão? Eu falei, já não, agora você vai ter que fazer. Aí a menina digital falou, você vai estar com cara de nocente mesmo. Aí ela falou, mas tem policial que... tem menina que consegue enganar a polícia. Aí o que mais ganhou de mim foi que entrou a gente. A gente falou, boa tarde, meninas. Aí eu falei, boa tarde. Ele falou, boa tarde, meninas. Quando eu falei, boa tarde, presa. Aí eu fui, já comecei a chorar mais ainda. Eu fiquei desesperada. Aí chegou lá na cela, eu cheguei chorando muito, muito mesmo. Elas abaixam a cabeça. Eu falei, eu não vou andar de cabeça baixa, elas têm que andar. Aí eu abaixava e levantava de novo. Aí chegou lá na cela, eu cheguei chorando, chorando muito. Eu falei, agora eu vou apanhar, porque eu fiquei com muito medo das presas. Quando eu cheguei lá, as presas tudo começou a gritar assim. Não chora não, Jesus vai te ajudar. Aí tudo começou a gritar. Não chora não, Deus está contigo. Aí eu fiquei assim, olha... Aí quando eu entro lá, eu já fiquei toda quietinha, agachei assim. Aí ela chegou... Você lembra quantas mulheres estavam presas lá nessa cela? Umas 20. Aí eu... Umas 20 nessa cela? É. Aí eu cheguei agachada. E elas fizeram rodinha em volta de meu freio. Meu Deus. Aí elas falaram, por que você está aqui? Aí eu expliquei. Elas, no que sacanagem você está aqui, porque você foi presa injustamente. Eu falei, foi. Eu fui vítima e eles prenderam uma vítima. E eu falei, policial, que lei é essa? Prendeu uma vítima. Aí elas perguntaram, eu falei, eu sou cantora. Aí ela falou, você é? Eu falei, sou. Então eu canto uma música. Aí eu comecei a cantar. Aí, portanto, que elas toda hora pediam para me cantar uma música, elas cantam uma música evangélica, eu cantei. É o que elas gostam de escutar, elas gostam de... Aí eu comecei a cantar. Aí, depois de madrugada... E tinha umas 20 prisioneiras... De madrugada, elas começaram a entrar em conflito lá. Começaram a brigar. Porque uma pisou no colchão da outra. É uma célula pequena ou grande, apertada? Como é que é? Na verdade, é assim. São quatro beliches. Duas do lado direito e duas do lado esquerdo. E as outras dormem... Elas chamam de praia. Dormem no chão. Com o colchão que eles dão para colocar no chão. Coberta muito fedorenta. Aí, não tem trancelha, não tem nada. A gente dorme com abudos fritos. E o vaso sanitário lá no final? Lá no final. Aí, é meio estranho, né? Porque o banheiro é... Quem dorme perto do banheiro, dorme com cheirinho, né? Mas aí, de noite começaram a brigar, deram um conflito. Aí eu tentei separar elas. Eu falei com elas, assim, gente, não briga não, porque eu estou com medo. Aí elas foram parar de brigar. Aí, de madrugada, eu já estava dormindo. E elas chamaram Marcela. Aí eu fiquei toda feliz. Ai, meu... Minha audiência de custódia. Porque elas falam que tem audiência e tudo. Eu fiquei muito feliz. Chegou lá, me confundiram. Quanto a Marcela, não era eu. Aí eu falei, você vai ter que voltar. Eu comecei a chorar de novo, desesperada. Aí eu... Eu vi um monte de coisa que eu precisava de ver. Um cachorro lá, rotivado, que eles andam lá dentro. Um monte de... Não? Aí, quando falaram, você vai trocar de cela? Eu falei, de novo? Eu já custei fazer amizade com as mulheres da outra cela. Eu vou ter que ir pra outra? Aí a gente chegou lá, de novo. Ela se faz rodinha e pergunta, o que é que você está aqui? Aí eu vou explicar. Ah, mas te trocar de cela, por quê? Porque falaram que a outra já estava cheia. Mas realmente, de madrugada, chega um monte de gente. A gente não dorme, não. Toda hora eu falo, procedimento. Aí entra presa. Procedimento. Aí sai presa. Aí, quando eu já estava na outra cela, a outra foi mais tranquila. Porque lá já é mais unida. Aquela cela é mais unida. Portanto, que eu já entrei lá. Nessa segunda cela, quantas mulheres presas, mais ou menos? Tinha 16. Tinha. Depois foi chegando mais. Aí eu falei, gente, eu fiquei com medo das presas. Eu estou com mais medo de dar, gente, do que das presas. Chegou lá, a derecha. Eu cantava pra elas todo dia. Eu cantava pra elas o dia inteiro. Madu, você ficou lá no presídio de São Joaquim de Bicas, quanto tempo? Fiquei quatro dias. Quatro dias. Quatro dias, quatro noites. Você experimentou mais marcante lá? Isso ou você gostaria de assinar lá? Na verdade, como eu falei com elas, eu cantei uma música minha. Elas falaram comigo, você compõe? Eu falei, compõe. Aí elas falaram, você faz uma música da minha história? Aí todas elas, todas, eu sei a história de todas elas. Sentaram do meu lado e contavam a minha história dela, eu vou fazer música. Uma, eu fiz uma música pra ela, ela ficou toda feliz. Só que ela já foi pro convívio, foi eu chorando. E ela, a gente chama de Ané, ele. Ele. Porque é tipo, já se assumiu como homem, anda como homem, tem... O nome dele é Luquinha. Ele falou, faz uma música pra mim, eu fiz uma música pra ele. E os outros, as outras falam comigo assim, faz uma música pra mim, faz uma música pra mim. Portanto, que todas as células do convívio, eu já me conhecia como a cantora da célula 1. Todas. Portanto, que uma falou comigo assim, o que é que você precisa? Eu falei, eu preciso de um sabonete. Porque meu sabonete, é um sabão de coco. Ficou na outra célula, eu fiquei sem. Aí ela falou, te dou um sabonete, você vai fazer uma música pra mim. Aí me mandou um papel com a história dela, de uma outra namorada dela, que ela tinha, pediu pra eu fazer uma música pra elas e me mandou um sabonete. Aí, só que não deu nem tempo, porque eu falei assim, esse dia a gente se divertiu muito, porque eu falei assim, pra falar a verdade, precisa o policial que me trouxe aqui pedir pra gente, pra me fingir que eu tava numa coluna de férias, como era inocente, pra me fingir. Aí a gente foi e fez uma festa lá, né? Tipo, uma festa, né? Eu cantando, elas dançando. Dentro da cela. Dentro da cela. E depois a gente brincou com a água. Quer dizer, e lá não tinha o violão? Não. Era elas batendo palma, batendo copo, palma, copo, batia a escova de dente no copo. Tudo improvisado, né? E você não tinha nem caneta e papel pra escrever as músicas também, não, né? Tinha, a gente pedia caneta emprestada. Ah, tá. É. Pedia caneta emprestada pra gente lá. Eu lembro que elas cantaram pra mim quando eu fui embora uma música. É. E aí quando vê a notícia que você tava... O dia que eu fui embora foi engraçado, porque a gente se divertiu muito. Não parecia que eu saiba que eu ia embora. Porque a gente fez a festinha, a gente brincou com a água e depois de noite a gente fez um culto. Brincar com a água o quê? Com o cano de água? Não. A gente molhou a cela toda assim e ia puxando e jogando lá debaixo da água, assim. Aí a gente fez um... Aí depois disso o Luquinha foi embora, a gente ficou triste. Aí a gente sentou, não queria brincar mais. Aí depois que ele foi pro convívio, foi chorando. Ele foi muito triste mesmo, chorou muito. Porque colocaram ele numa cela cheia e ele queria ficar do outro lado. Ele falou, se for pro convívio, eu quero ficar desse lado, levar ele pra longe. Aí a gente ficou chateada. Aí depois de noite eu falei, vamos fazer uma oração? Aí lá dentro tem Bíblia. Aí eu fui ler o Salmo 91. Aí a gente orou o Pai Nosso, aí rezava a Maria. E depois a gente começou a cantar um monte de música gospel. Aí depois a gente foi, deitou e foi conversando a noite toda. Depois disso a gente fala, cantou. Cantou seis alvarazes. Aí quando falou Marcela, todo mundo da Marcela começou a gritar. Todo mundo começou a chorar, me abraçaram e começaram a cantar uma música pra mim. Cantaram uma música, ficou até na minha cabeça a música. Então você levou muita alegria e paz lá pras mulheres que estão presas em São Joaquim de Bicas, né? Porque geralmente ninguém escuta elas. Então eu tava escutando. Eu falava com elas, não, sua história, mesmo que seja triste, é uma história bonita. Eu vou fazer uma música pra você. Eu falei com elas. Elas falavam, faz uma música pra mim. Eu fazia pra elas. Eu contava a história, eu sentava, conversava. Eu ouvia alguma chorando, eu abraçava, eu conversava com elas. Então eu tava lá dentro, elas ainda tão assim, você tem que continuar lutando, não deixe isso te abalar, não. E elas falaram comigo, se você fosse uma menina branca, os policiais não tinham te prendido. A menina falou, se eu fosse eu. A menina branca falou, se você fosse eu, você não tava aqui, não. É isso aí. Obrigado pela atenção. Espero que esse programa, dando voz à cantora Madu Carvalho, possa contribuir para que o Poder Judiciário restabeleça a verdade, que é determinar a libertação integral de Madu Carvalho. Obrigado a todos, a direção aqui da TV Comunitária, aos funcionários e a você, telespectador, que nos honra com a sua atenção. Até o próximo Palavra Ética. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho